Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui, como vocês sabem, no Brasil, né, gente? Propriedade aqui do meu primo, olha, estamos aqui curtindo um pouquinho aqui de um futebol e de uma piscina aqui. E eu queria falar pra vocês do vídeo que vai estar rolando no canal, que é um vídeo quando eu fui a Long Branch, uma cidade praiana no estado de Nova Gerson, onde vive ali um grande número de brasileiros. E pra mostrar um pouquinho pra vocês a diferença, não é? Da praia brasileira com a praia americana. E nesse dia também a gente foi a um restaurante que eu super curto no inverno e no verão, que eles têm uma lareira super legal. E é isso, gente. O cachorrinho tá fazendo barulho aqui do lado, eu tô dando uma olhadinha nele. Mas eu vou deixar vocês aí com o vídeo e eu espero que vocês curtam. E eu vou terminar de curtir o meu dia aqui nesse estado maravilhoso, gente, de Minas Gerais com a minha família. Segura aí. Você não é do Rio de Janeiro? Não, não é do Rio de Janeiro. O que é o Brasil? Rob Correio, Navy Proud, baby. Nós vamos estar visitando a praia da cidade de Long Branch, aqui no estado de Nova Gerson. E eu quero que vocês venham comigo. Vamos lá? E nós estamos aqui a caminho da praia num dia ensolarado. Ainda é primavera. Porém, nós tivemos na praia ontem também. E tinha bastante gente na areia. E vamos ver como é que o dia tá hoje. Ficam aí ligados. E aqui, gente, olha, a polícia parou esse caminhoneiro porque caminhões não são permitidos em certas pistas aqui. Por exemplo, essa aqui é só pra carro de porte pequeno. Então, no caso, ele entrou aqui. Eu acredito que ele não saiba, né? Que ele não pode estar aqui. Porém, ele vai levar uma multa ali por estar passando numa estrada que não é permitido caminhão de transporte, caminhão em geral, né? E já estamos aqui na saída de Long Branch. É a saída 105. E aqui nós já estamos chegando dentro da cidade. Novos prédios aí sendo levantados. Condomínios, né, gente? Essa é uma cidade que tá em bastante construção e desenvolvimento. Então, vocês vão ver muitas coisas novas. E nós já estacionamos aqui. O estacionamento foi de graça, tá? Não houve nenhuma cobrança porque até 1º de maio eles não vão cobrar. E aqui nós já vamos atravessar. A praia fica aqui do outro lado. Vou mostrar pra vocês aqui o visual mais ou menos de onde nós estacionamos. Olha. Foi ali. Pelo menos não estacionamos na rua. O que também é difícil de encontrar estacionamento. Ainda mais num dia bonito como esse. E a gente vai atravessar aqui e já vamos estar na beira da água. E já atravessando aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui o Bungalow Hotel. Que é esse hotel que fica logo na beirada aqui da praia, não é? Chegando aqui na rua da praia. E, gente, é muito interessante. Eles têm uma forma muito legal de atrair os clientes. Cada quarto você pode escolher o que você gostaria que o quarto fosse. Por exemplo, meu marido uma vez fez uma surpresa pra mim e ele escolheu o quarto brasileiro. Então, eles colocam bandeiras, eles colocaram birimbau. Colocaram tudo típico do Brasil. Então, eles não só fazem isso com países, que eles também têm vários países que você queira escolher. Mas eles fazem com outras coisas também. Se você gosta, por exemplo, de balé, eles vão colocar um quarto enfeitado com balé pra você, não é? Então, é muito bonito, é muito legal. Foi uma experiência muito show e é aqui no Bungalow, em Long Branch. E essa arquitetura que tem aqui, branquinha, vocês vão estar vendo também lá na beirada da praia. No calçadão da praia, é o que eles chamam de boardwalk. Eles têm a mesma arquitetura. E hoje a praia também vai ser grátis, porque a praia aqui, gente, em muitos locais elas são pagas justamente por causa da manutenção, pra você ter os banheiros limpos, pra você ter tudo muito bem organizado na beirada da praia. Porém, como eu falei, com o estacionamento vai acontecer a mesma coisa também com a praia. Nós não vamos pagar hoje pra entrar. E aqui, gente, nós já estamos pisando no boardwalk, que é o calçadão da praia. Geralmente, ele é feito assim, de madeira. E a praia tá bem cheia, olha. Dá uma olhadinha aqui, o pessoal brincando. Os meninos jogaram futebol americano. Não tá quente, tá, gente? Ontem sim, ontem tava quente. Hoje o vento tá bem friozinho. Você vê até umas pessoas aqui. Vem aí, galera, põe um ponto pra mim. Os meninos vão marcar um ponto aqui pra gente. Vamos ver. Vamos ver. Eita. E é isso, gente. Vamos lá pra areia. Bom dia. Oi, bom dia. Encontramos ali. Tchau. Um casal brasileiro, olha. E já encontramos no estacionamento seis meninos também brasileiros. Eles estavam tentando pagar o estacionamento. Eles não estavam entendendo que era de graça até 1º de maio. E aí a gente foi, deu um toque neles e falou com eles em português. E eles ficaram bem surpresos. E agora a moça ali, olha, viu que eu falava português e foi super simpática. E agora eu saí da areia e voltei aqui ao boardwalk, o nosso calçadão, pra gente poder estar visitando aqui esse lado de cá da praia. Como eu havia falado pra vocês, ali tem muito comércio. As residências e as casas de veraneio também. E aqui nós vamos passar pelos restaurantes. E tem um restaurante aqui chamado Serena, que ele é muito famoso aqui na cidade. Você pode comer dentro ou você pode comer na esplanada, virado pro mar. Aqui estão os comércios. Eles têm uma academia ali que vai de ponta a ponta desse complexo aqui. Muitas lojas também de roupa, sorvete. Muitas pessoas ainda com uma blusinha de manga comprida, porque... Aqui na beira da praia tá fazendo um pouquinho de frio. E olha como é que tá lotado esse estacionamento. Esses estacionamentos aqui são na rua também, olha. E é difícil você encontrar uma vaga. Por isso eu prefiro estacionar um pouquinho longe, caminhar uma rua praticamente, mas não ficar assim procurando muito por um estacionamento durante muito tempo. Aqui nós já temos um restaurante que serve do lado de fora, né? Eles têm as mesas aqui do lado de fora. O que durante o Covid ajudou muito, né? Os restaurantes, assim, que eram abertos, eles conseguiram se manter. Conseguiram ter as portas abertas, porque as pessoas vinham e comiam ao ar livre. E aqui é onde eles põem a pista de patinação no Natal, que é onde tem o desfile, o Papai Noel chega. Eles fazem uma coisinha muito linda aqui pro Natal. Aí tem barraquinhas com chocolate quente e coisas desse tipo. O restaurante já tem bastante pessoas, já passou da 1 hora da tarde também. Tô vendo que esse lado daqui da praia tá mais lotado. E como eu falei pra vocês, as praias aqui, na maior parte das vezes, elas são pagas, né, gente? Justamente pra você ter uma infraestrutura boa, pra você curtir um dia que precisa ir ao banheiro. As rampas também que eu vou estar mostrando pra vocês, eles têm a rampa de descida pra praia, que é aqui especificamente, olha, pra pessoas de idade, pra cadeirantes, até mesmo quem carrega esses carrinhos com os guarda-sol, as cadeiras, já faz super simples. E aqui esse lado da praia tá bem lotado, olha. Mais uma galera jogando ali. O esporte é forte aqui dos Estados Unidos, né? E tem bastante gente desse lado aqui também. Aqui a arquitetura que eu falei pra vocês, que eles têm aqui. As pessoas tiram fotos. E nos casamentos, as noivas também fazem suas fotos aqui. E essa praia, inclusive, foi a praia que minha irmã mais gostou aqui nos Estados Unidos. Foi a praia que ela sempre fala que pra ela foi a número um. A gente levou eles em bastantes praias aqui, em Nova Jersey e em Nova York também. Porém, essa daqui foi a elegida dela. E agora eu vou estar mostrando pra vocês a parte nova, que foi construída recentemente aqui na cidade. Eles têm um carrossel, que é super interessante. Por 4 dólares você compra o bilhete pra criança aí no carrossel. Muito bonitinho também. E aqui nesse boardwalk, muitas vezes em certas praias... Na verdade, em muitas praias eles têm joguinhos, têm brincadeiras, coisa desse tipo. Eles fazem tipo uma diversão no boardwalk. Mas aqui em Long Branch não tem. Galera jogando vôlei aqui. Vamos nos aproximar. Ver o que vai rolar aqui. Vamos esperar. Tem uma moça ali, vai ser ela que vai lançar a bola. Vamos ver. Eita. Não tá mal não, né? Agora vamos seguir aqui a nossa caminhada. E eu vou mostrar pra vocês o Serena, que eles têm uma comida espetacular. No inverno também, eles têm uma lareira. Então, o restaurante fica muito romântico, sabe? No verão é lindo, porque tem a esplanada. E no inverno eles têm essa lareira. Então, não tem erro. Independente da temperatura que tá aqui, os restaurantes vão acomodar vocês muito bem. E olha a quantidade de pessoas que tá aqui hoje. Muitos deles não é pra praia. Tão vindo caminhar. Tão vindo pegar um solzinho. E muitos sim. Agora nós vamos entrar ali no Serena e perguntar quanto tempo que é de espera. Porque eu não fiz reserva. E vamos ver se a gente vai conseguir ali um horário. São uma e meia. Se eu conseguir um horário pra jantar às sete da tarde, pra mim vai ser excelente. Vamos lá perguntar às meninas. E aqui desse outro lado, eles têm ali o açaí, né? Que é o Playa Balls. Eles têm o Turning Point, que é um restaurante do café da manhã. Que eu e meu marido, a gente vem muito aqui. Já inclusive tivemos ali com familiares. E eles servem um chocolate quente grandíssimo, gente. Umas omeletes também muito gostosas. Então, aqui você também tem muitas opções. Tem pizzaria, tem restaurantes em si, tem lanchonetes. E tem o Turning Point, se você gosta de um bom café da manhã pra passar o dia aí satisfeito. Agora vamos entrar aqui na Serena. Vou mostrar um pouquinho de longe. Pra mim é um... O meu favorito tá aqui. E vamos lá. Vamos ver quanto tempo vai ser de espera. Eles já têm aqui o Happy Hour no bar. De segunda a sexta, de duas às cinco. Sábado, meio-dia às três. E no domingo é o dia todo. Então vamos ver. Vamos lá. Ih, tem espera. Marta lá do outro lado. Oi. Oi. Como você está? Quanto tempo vai esperar por duas? Por duas? Eu diria que vai estar com a 25-min de wait. Oh, é isso? E posso ter uma reserva para o dia 7, então? 7 p.m.? Dois pessoas at 7 p.m.? Oh, é, na verdade, 6 p.m. Dois pessoas at 6 p.m.? Eu diria 5.45. 5.45 é tudo bem, sim. Pode ter uma nome, por favor? Adriana. Last nome? G-U-I-A. Conseguimos. Para as 5 e 45, só que eu quero sentar do lado de fora, que com esse dia lindo, o que que eu vou fazer sentada do lado de dentro? Mas ela disse que na hora que eu chegar, aí ela vai ver se vai ter reserva para o lado de fora e se o tempo vai permitir. Mas vai, né, gente? Não vai chover. Olha esse céusão lindo do jeito que está. Agora aqui nós já estamos nos aproximando da área novinha, novinha, novinha que eles fizeram aqui. Todos esses prédios são novinhos. Minha praia também está bem lotada. E um fato muito curioso é que você vai caminhar aqui nesse boardwalk e você conecta com outras praias também. No caso, a praia do Seven Presidents, você pode vir caminhando de lá e conectar aqui em Long Branch. E assim são várias praias aqui, não é? Que eles contêm, perdão, eles tentam manter o boardwalk conectado entre as praias. Aí agora aqui, já nos aproximando do Pia Village. Eu vou mostrar pra vocês ali o carrossel. Não sei se está funcionando agora. Aqui tem mais um banheiro. Já não sei se eu mostrei pra vocês algum banheiro, mas eles são muito limpinhos e eles estão em vários locais da praia. O que facilita, não é? As pessoas saírem ali da areia e já dão de cara com o banheiro. E aqui está o carrossel. Aí, olha, tem até adultos no carrossel. E é isso, né? Nunca é tarde pra ser uma criança. Então, não é só vir pra praia pra vir pra praia. Você pode vir pra praia pra se divertir aqui no carrossel. Agora eu vou estar mostrando essa outra parte aqui pra vocês. Aqui já tem outro banheiro. Os banheiros são muitos. Gente, ela falou R$5,25 ou R$5,45, hein? Foi R$5,25, não foi? A reserva. Então, gente, agora aqui é essa parte nova. Olha, essa praia é uma praia muito cara. Antes, me contam, né? Que nos anos 90, isso aqui não tinha nada. Que era tudo demolido. Que era uma área muito pobre. Que era uma área muito... Como se fala? Desfavorecida. E agora, ao longo dos anos, tem se mostrado cada dia mais linda. Cada dia mais vibrante. Nós já tivemos aqui muitas vezes à noite também, no verão. E várias vezes a gente vem também e dorme aqui. Porque vale a pena, não é? Nós estamos 50 minutos de distância daqui, mais 50 minutos pra ir, pra voltar no outro dia. Você podendo ficar, vale muito a pena. Então, tá aqui, olha. As barras de proteção, os latões de lixo, os banheiros bem próximos da areia. E agora eu vou estar mostrando pra vocês uma outra descida pra praia, que eles têm a tendência em... em fazer essas bases pra gente não entrar logo direto na areia. Então, aqui vai ter uma outra base também. E depois eu vou estar mostrando a esteira pra vocês, que em algum local, nem em todos, mas em algum local eles têm esteira, que aí você já não... tira o chinelo e já não queima os seus pés. Você fica com os seus pés protegidos na esteira, na areia do mar. E tá aqui. Essa é a entradinha. E nós vamos ler ali o que que pode e o que que não pode nessa praia. Então, é o Beach Access. Eles têm regras nas praias. E aqui está. Nessa praia aqui, você não pode trazer bebida alcoólica, nem fumar, nem cavar buracos com pá, pras pessoas não caírem. Garrafas de vidro é proibido, justamente pra não quebrar e cortar o pé de alguém. Os drones, justamente pra não haver aqueles acidentes, pessoas que ainda não sabem voar os drones, os drones ficam caindo na cabeça das pessoas. E animais. Isso aqui, gente, é nessa praia, tá? Então, as regras vão variar de praia pra praia. Mas aqui, nós estamos aqui, e a gente vai obedecer as regras daqui. É aonde que você está, você obedece a regra da onde você está. Então, nós já sabemos que aqui em Long Branch, se você quer tomar sua cervejinha, você senta ali no bar, você senta no restaurante, mas aqui pra areia, você não pode trazer. E agora eu vou mostrar pra vocês, do outro lado aqui, o Turning Point, que é o local do café da manhã que eu havia falado antes de atravessar a rua. Vamos lá. Passar aqui pelo meio dos carros. e já está aqui logo na esquina. Eles também têm uma, um pátio pra você comer do lado de fora. A menina, pensei que ela fosse me deixar passar, mas ela não deixou. O próximo rapaz deixou. Então, aqui também tem um restaurante. aqui é onde é, é o, o açaí. Olha a fila pro açaí. Se chama, Playa Balls. Eu amo açaí, né gente? Então, aquela fila ali, talvez seja a fila que eu vou entrar mais tarde. E aqui é o Turning Point, que é o restaurante que eu estou falando com vocês, do café da manhã. Inclusive, olha, pra quem está procurando trabalho, eles estão empregando, Now Hiring. Aí pra você aplicar, você tem que ir, nesse endereço aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Da turningpoint.bis Eu não sei exatamente quem que ele está procurando, se é pessoas pra servir a mesa, se é pessoas pra trabalhar na cozinha, mas diz ali que eles estão procurando funcionários. E olha como é que está lotado. E aqui voltamos a mesma, a mesma estaca. Aqui tem o 7-Eleven, que é uma loja de conveniência aqui nos Estados Unidos, você encontra ela nos Estados Unidos todinho, principalmente em postos de gasolina, tudo que você quiser tem ali dentro, gente. É muito interessante, porque você quer uma sanduíche? Tem. Você quer um chocolatinho? Tem. Biscoitinho. Então, são muitas coisinhas que você pode parar no meio da estrada. Se você souber que tem o 7-Eleven, você sabe que você não vai ficar com fome, vai ter sempre alguma coisa pra você comer. E aqui eles têm também o Chocolate Factory. Eles têm sempre um ursinho aqui. Ah, está ali o ursinho. Olha aqui, no Natal eles vestem esse ursinho aqui de Papai Noel. Muito fofo. Eles enfeitam tudo muito bonitinho. E está aqui o bebezinho, olha. Dessa vez ele só está com o avental. Agora nós vamos atravessar aqui para o outro lado da rua. Tem o Simply Greek, que também é um restaurante grego. Também muito comum aqui nos Estados Unidos. e vamos atravessar aqui. Esse lado é bem lotado, porque é o lado que tem a loja de roupa de praia. Roupa em geral, né? Mas a maior parte das roupinhas são roupinhas praianas. Então, as meninas gostam muito. E tem aqui o Happy Hour deles também, olha. Está ali os dias da semana e os horários do Happy Hour. Aí agora nós vamos estar passando aqui por umas lojinhas de doce, de pipoca, que é o Sugar Pop. Que é uma delícia, né, gente? Mas a gente não pode nem pensar em entrar aí. Porque senão eu vou comer tudo o que está aí dentro. E eu não posso. Eu não posso, porque eu estou tentando me alimentar melhor. Aqui são lojinhas de roupa, olha. 70%. Tudo que está na parte de fora eles colocam com 70% de desconto. Ontem eu vi ali também tinha outro rec com 70% de desconto. E aqui são, olha, uma peça por 15 e duas peças por 20. Olha que legal. É só coisa de praia mesmo, tá, gente? Então é isso. Ali na frente tem o Molly & Zoe, que é uma lojinha super legal. As roupinhas aqui são super show. Eles também dão uma promoção aqui, olha, 20 dólares é o preço final. E ela é muito legalzinha, é muito bonitinha também, essa loja por dentro. Aqui é de sorvete. Olha esse carrinho que show. Não é? Pra praia. Tudo que você precisa, você coloca ali, não tem que ninguém carregar nada. E aqui essa é... Hi! E essa aqui é de sorvete. E a menina ali super simpática, sempre alguém dá um tchauzinho. Aqui tem um bar. Aí aqui nós temos o Waffles Ice Cream, que é uma lojinha de sorvete. Olha, gente. Eles têm mais de 50 sabores de sorvete. Hoje nós não vamos entrar também, só vamos dar uma olhadinha. Olha como é que tá lotado, que sorvete, né? Sorvete vende. E aqui já retornando pra areia. Agora eu vou sentar, vou dar uma descansadinha e vou esperar, gente, a hora, né? Do nosso almoço, ou melhor, do nosso jantar, às 5h45. Simpática. Então, gente, conseguimos entrar um pouquinho antes do tempo da nossa reserva. Já tá aqui os cardápios. Ela trouxe aqui um pãozinho pra gente. E eu vou pedir, vou mostrar pra vocês o que é que eu vou comer. A lareira tá ali do outro lado. Vou tá mostrando pra vocês também. Quem tava aí ligado nesse vídeo hoje já viu que eu comentei sobre a lareira aqui desse restaurante que no inverno eles ligam e fica muito quentinho, muito gostoso esse lugar. E olha essa imagem aqui, gente. Infelizmente, não deu pra gente sentar ali do lado de fora porque eles ficam verificando o vento. Se tá muita ventania, eles não aconselham ninguém sentar lá do lado de fora porque também tudo começa a voar. Então, nós tivemos que sentar aqui dentro, mas mesmo assim, vai ser gostoso. Fiquem aí ligados, vou tá mostrando pra vocês o que que eu vou comer. Que é uma delícia esse local. Nós vamos fazer três apetais para agora. Nós vamos fazer os maçãs, , eu vou comer aqui, só a ver, vamos pegar aqui. Fazer o que eu vou comer aqui. Com o que eu vou comer aqui. Então, vou fazer o que eu vou comer aqui. A pizza para o dinheirinho, nós vamos fazer a marburita. Muito obrigada. Chegou aqui os aperitivos. Nós pedimos, olha, mexilhões. E pedimos também lulas. Aí o rapaz perguntou se queria queijinho ralado. Tá aqui, o queijo ralado veio. E vamos ver se tá gostoso, gente. Vamos experimentar um? Nem vou usar garrafa, hein? Vamos lá. Hum, no pão. Delícia. E vamos ver o mexilhão, se tá bom. Vamos ver. Gente, que delícia que tá. A lula tá uma delícia. Picantezinha, salgadinha. Agora o mexilhão, vamos ver. Olha. Hum, vai ter uma delícia também. Hum, que delícia. Gente, meu truque. Um pedacinho de pão. Vou olhar aqui nesse caldinho que eles têm. E olha. Que restaurante perfeito. E agora chegou a nossa refeição final. E é pizza, gente. Pizza, margarita. E eu creio que eu ainda vou comer uma sobremesa. Não tenho certeza ainda. Mas vamos lá. Vamos ver se tá gostosa. Olha aqui. Tentar pegar essa patia menorzinha aqui. Ui, super quente. Super quente. Vamos ver. Parece que tá gostosa, né? Feminela. E aqui tá a lareira que eu prometi a vocês. Eles ligaram. Olha que bonita. Já tá aquecendo aqui o ambiente. Começou a esfriar agora. E olha, gente. Essa imagem. A lareira ali. E o mar aqui em frente. E a comida, né? Que tava uma delícia. Agora eu só tô esperando pra me ver o cardápio da sobremesa. Pra me ver o que que eu vou escolher. Gente, chegou minha parte predileta. A sobremesa. Eu pedi um bolo de chocolate. Tem chantilly. E tem um sorguete de pistacho. O restaurante ficou super notado. E também pedi um cafezinho expresso. Vamos ver se tá gostoso? Vamos lá. E tem um cremezinho de cranberry aqui, olha. Vamos ver. Pegar um pouquinho de cada um. Eita. Peraí. Não quer vinho, mas vai vinho. Vamos ver se tá gostoso. Hum. Olha. Arrasado. Tava tudo delicioso. Mas a sobremesa não tem igual. Parabéns pro chefe. Então. Minha, minha sobremesa. Pedi mais um cafezinho expresso. A noite tá chegando. O restaurante ficou bem movimentado. E eu vou me despedir de vocês aqui. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Dê o seu like. Faça o seu comentário. E até a próxima. E já chegou a noite. Ainda assim as crianças estão brincando aqui na praia. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho a cidade aqui. Já a escurecer. Ainda tem bastante movimentos. Muitas motos também. Ali do outro lado. Esse restaurante também. É do ladinho aqui do Serena. Que nós acabamos de sair. Não tá tão cheio quanto o Serena não. Eles são bem mais famosinhos. Eita! Tem brasileiro aí? Olha que show. Galerinha brasileira. Vocês são do Rio de Janeiro, né? Você é do Rio de Janeiro, né? Não. Você não é do Rio de Janeiro? Sou. Eu sou. Ah! Aí, olha. Tinha quase certeza que eles eram do Rio de Janeiro. Tinha quase certeza que eles eram do Rio de Janeiro. Tinha quase certeza que eles eram do Rio de Janeiro.